Na quinta reunião da Comissão de Política Urbana, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, um projeto foi deliberado pelos membros do grupo. A votação do parecer sugerido pelo senhor Fernando Mendes, favorável ao PLC 114-2023, processo número 240.119, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei número 5.987, de 21 de setembro de 1988, que autoriza o Poder Executivo a permutar áreas de terrenos e de outras providências. Eu queria saber o voto do nosso nobre vereador Gaspar. Acompanhe o relator, presidente. Bom, o relator é o bispo Fernando, é favorável a isso, bispo? Com certeza. Ao final, os parlamentares falaram da importância dos trabalhos da comissão e do recesso parlamentar. Espero que no segundo semestre a gente volte com pautas transformadoras para Campinas, porque nós precisamos avançar. Muito obrigado. Bispo Fernando. Bom, só agradecer, nós estamos chegando a um recesso, e a comissão de política urbana, juntamente com finanças e orçamento e administração pública, dar uma estrutura de equilíbrio para fazer com que projetos importantes cheguem até o plenário para votação. Cada vez mais a gente possa contribuir com o Executivo e com a população de Campinas. Muito obrigado e até a próxima reunião de política urbana. Um abraço.